Eu já tive uma experiência da não-recessão da mercadoria. Uma das primeiras compras que eu fiz na altura, eles me ofereceram a devolução do reembolso. Eu tive lá, os dados todos devolveram no cartão. É possível você fazer o reembolso? Sim. Olha, eu por acaso, por acaso, já pedi o reembolso, acho que umas duas vezes. E eles fazem, e fazem mesmo a transferência em dólares, e põe e vem, entra direto para a sua conta. E, pá, esses são sérios. É uma aplicação séria. Sim. Então, só para aclarar, que é uma instituição séria, a Alic Express é séria nos seus procedimentos em si. Então, só para aclarar, que é uma instituição séria,